Olá pessoal, boa tarde! Pessoal, vamos falar hoje de poda de rosa do deserto. Eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas podas de rosa do deserto, que realmente dá muito resultado. Muitas vezes a pessoa compra uma rosa do deserto desse estilo aqui, e ele não poda ela. O que ele vai ter aqui? Um pouquinho de flor. Essa aqui não deu bastante, temos que dar duas, três florzinhas a vida inteira. Dificilmente ela vai dar outros galhos. Então tem que ser podado. Essa aqui eu não vou podar agora, mas vou mostrar para vocês podando esta aqui. Esta rosa aqui, essa rosa do deserto, já deu muita flor. Vocês veem que caiu bastante flor já. Já está murchinha as flores. Ela está linda e maravilhosa. Está na hora de quê? De poda, está na hora de podar. Por que podar, Zanete? Podar, porque aqui eu tenho um galho e tenho um buquê de flor. Se eu podar esse galho, eu vou ter no mínimo dois galhos, vou ter dois buquês de flor. Se ela tiver 20 galhos, eu vou ter 40 galhos no mínimo na hora que eu podar. E a minha poda é um pouco diferente do que eu vejo por aí. Primeira coisa que eu faço, gente, eu tiro todas as folhas. Mas não tira as folhas fazendo assim, arrancando com a mão, não. Isso é errado, porque você vai abrir porta para fundos entrar. Não faça isso nunca. Não arranque nenhuma folha da sua rosa do deserto. Pegue uma tesoura e corte próximo ao caule. Olha aqui, próximo ao caule, você poda ela. Você tira, você deixa ali meio centímetro. Esse meio centímetro que você está deixando ali, que é o que eu deixei aqui, vou fazer ela todinha desse jeito. Amanhã, ou no máximo três dias, esses restinhos que eu deixei aqui, eles vão amarelar e vão cair por eles mesmos. Por quê? Porque a mãe, a mãe planta, observando que as folhas foram tiradas, ela não vai alimentar esses talinhos, porque isso aqui não vai virar nada. Então ela vai abortar esses talos. Abortando esses talos, vai vir brotos. Como ela não tem folha, ela vai diretamente nos brotos, levar tudo que ela suga, toda a seiva, todo o produto bom que ela tira desse substrato, ou do adubo que é colocado, ela vai ter que trazer direto, diretamente para os novos brotos. E sabe o que acontece muitas vezes? Nem folha nasce, nasce diretamente buquês de flor. Daqui uns dois meses eu vou mostrar essa planta para vocês. O que vai acontecer com ela? Fica linda, maravilhosa. Você não vê folha, você vê só flores. Vamos fazer isso? Vamos podar, vamos tirar todas as folhas. Vou tirar todas as folhas agora. É um processo demorado, não é um processo muito rápido, porque se você meter a mão aqui e arrancar as folhas, você vai ter problema, você vai ter podidão de galho, você vai ter um monte de problema aqui, porque os fungos vão deitar e enrolar. Não faça isso nunca na sua rosa do deserto. Quer tirar folha? Pode tirar, não vai fazer falta para ela de forma nenhuma. Muita folha não é bom, porque o alimento que ela está mandando para essas folhas, ela vai mandar para as flores, ela vai mandar para novos brotos. Então não é necessário esse tanto de folha, não. Tem que ser tirado mesmo. Mas tirado da maneira certa, como a tesoura, ok? E vamos tirar, vamos tirar tudo. Como eu disse, é um processo demorado, mas é o certo, é o ideal, é o que fica bom de verdade. Vocês veem que eu não corto nenhum galhinho. Todos eles vão ser podados, porque todos eles vão dar flores lindas. E essa rosa do deserto, pessoal, ela não é enxerto, viu? Isso aqui é de semente, foi nascida aqui no nosso viveiro, ela tem aproximadamente um ano e nove meses de idade, próximo dos dois anos, tá? Já deu muita flor por algumas vezes, e agora, depois dessa poda, aí a gente vai ver muita e muita flor nela, certo? Ela é uma rosa do deserto sem enxerto, a gente não tem nenhuma intenção de fazer enxerto nela, porque não há necessidade, porque ela já é linda e maravilhosa. Ela não está legal agora? Porque ela já deu muita flor. A gente tem até um vídeo feito com ela, aí um tempo atrás, mostrando alguma coisa, sim. Mas acho que nem está no YouTube, deve ser no shorts. A gente tem um vídeo curto lá, feito com ela. A gente não enxerta ela, porque ela é uma vermelha, a gente fala vermelha enrugada. Ela é muito bonita. Está feio, mas olha aqui, essa flor está um pouquinho melhor. Dá para ver que ela é muito bonita. Quando ela está cheia de flor, olha que maravilha. Inclusive, você vê, uma curiosidade, que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo que é uma planta dobrada. Ela tem duas camadas. Só que algumas flores saem com uma camada. Acontece. Acontece que saem com uma camada e outra com duas camadas e até com três camadas na mesma planta. Vocês sabem como é a história do rosa do deserto. É meio complicado, é genético. Ela busca lá fora um monte de coisa dos antepassados e ela acaba ficando um pouco diferente muitas vezes. Mas é normal dela, tá? Então, nós temos nela flores singelas, simples e flores dobradas da mesma cor e elas meio enrugadinhas. Foi uma coisa muito bonita que a gente nunca viu por aí. Ela é única. Ela é nossa. Aliás, não é única, não. Eu tenho duas. Aqui nasceu duas. Quase igual. Não é totalmente 100% igual, mas é quase igual. E são de semente. Nada de enxerto. Não é que a gente não faz enxerto. A gente faz. Mas nela, não. De jeito nenhum. A gente preza muito a originalidade. A simplicidade e a originalidade. É o que nós temos nelas. Simples e uma origem legal. Muito bonita essa rosa do deserto. E vamos tirando folha, né? Vamos tirar folha. Tem bastante folha para ser tirada aqui ainda. Pessoal, eu acho que eu tirei todas as folhas que eu queria tirar. O resto aí vai sair na poda agora. Ela vai ficar peladinha, sem nenhuma folha. E com os galhos todos podados. Então vamos para a poda agora. Essa tesoura não foi usada hoje aqui. Então a gente passa aí um álcool 70. Não para esterilizar, mas para limpar. Porque álcool 70 não esteriliza nada. O que esteriliza isso aí é uns produtos muito diferentes. Não tem nada a ver com álcool 70. E aparelhos até. Então a gente está fazendo aqui uma limpeza. Uma higiene, simplesmente. Então vamos começar a poda. Agora é a poda de verdade. A poda é isso aqui, gente. Se eu podar aqui, aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu vou fazer essa planta voltar ao passado. Ela vai voltar quase um ano atrás. Porque há um ano atrás eu fiz essa poda aqui. Então eu não posso fazer aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Bem aqui em cima mesmo. Bem aqui em cima de verdade, ó. Certo? Então vamos fazer bem em cima. Por quê? Aqui cada galho desse que eu estou cortando. Inclusive esses miudinhos que vocês estão vendo eu cortar aqui, ó. Todos eles vão dar no mínimo dois. Então não tem um porquê cortar lá embaixo. Vamos cortar aqui em cima. Porque a partir daí ela volta a se desenvolver. Cada galho desse. No mínimo dois galhos. E a gente vai ter uma planta maravilhosa daqui a alguns meses. Um monte de flores. Bem mais do que ela já deu até hoje. Vocês vão ver. Eu vou mostrar ela para vocês. Pode ficar tranquilo. Que aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra. E eu vou mostrar para vocês que isso aqui funciona. Tá? É o melhor tipo de poda que eu conheço. Não aprendi com ninguém, não. Isso aqui eu fui desenvolvendo, aí fui desenvolvendo, observando, analisando e foi dando certo. Então eu fixei para sempre esse tipo de trabalho. Pronto, pessoal. 100% podada. Tá? Não tem folha. Ficaram só os galhos. Zanetti, você vai matar a planta, cara. O que é isso que você fez? Não tem nenhuma folha. E a fotossíntese? Não se preocupe. Ela não tem quase nada para alimentar no momento. É só a seiva nos galhos. Não tem folha. Conforme vai nascendo, vai fazendo fotossíntese. A própria flor, quando nasce, ajuda na fotossíntese também. E provavelmente aqui ela vai ter muitas flores em primeira instância. Depois dessas flores é que vem mais folha. E as folhas devem de vez em quando ser tiradas mesmo. Mas tiradas da maneira certa, como eu expliquei para vocês aqui, ok? Tá pronto o meu serviço? Não, não tá. Ainda não tá pronto. Porque toda vez que você faz isso com uma planta, com absoluta certeza, ela já tem um bom tempo que ela tá nesse substrato e nesse vaso. Olha, esse vaso tá torto. Ele já virou um ovo aqui, ó. Porque o caldex cresceu, tá um batatão lá dentro e tá explodindo o vaso. Hora de quê? De trocar de vaso, trocar de substrato 100% ou não vou trocar o substrato? Por quê? Esse substrato dela aqui tá bem nutrido com adubo, só que ele tá bem antigo. Ele tá bem antigo. Mas ele aguenta porque a gente coloca adubos. Sempre tá colocando adubo. Cada 30 dias faz uma adubaçãozinha. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar um vaso maior. No caso esse aqui, um vaso de cimento. Tipo de uma bacia, né? Esse vaso aqui, que é bem maior do que aquele, não é tão fundo, mas rosa do deserto não precisa de fundura não. Por que que não pode ser em vaso fundo? Se você coloca um vaso fundo, se você errar no substrato, cara, você vai perder a sua rosa do deserto. O fundo vai ficar sempre molhado. Vai ficar lameado. E rosa do deserto gosta de água. Eu posso aguar isso aqui até duas vezes por dia, não é uma vez só. Rigorosamente eu ponho água uma vez por dia, em tudo isso aqui. Mas se eu fizer duas vezes, ou três vezes, ou quatro vezes, não vai fazer diferença. Ela vai aceitar numa boa. Porque o nosso substrato, você tá colocando o esguicho aqui e o vaso não vai derramar nunca. Vai sair tudo por baixo. Nosso substrato é totalmente airado. Então o que a gente vai fazer? Vai pôr o substrato novo aqui até uma certa altura. Vai tirá-la daí e vai passá-la pra cá. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui, dessa forma aqui, pra ficar mais fácil. Eu tô com o substrato aqui na carriola. Depois eu vou explicar pra vocês que substrato é esse. Vou dar as misturas tudo certinho pra vocês. Que o nosso substrato, você pode observar que é um substrato totalmente airado. Totalmente airado. Aqui tem, quer saber os produtos que tem aqui? Aqui tem carvão, aqui tem palha de arroz, aqui tem casca de pinos decomposta e aqui tem areia de rio, areia lavada. Já já eu mostro pra vocês como é que faz essa mistura. Olha aí, ó. Nosso substrato é isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é o que a rosa do deserto gosta. Um substrato totalmente airado. A rosa do deserto gosta de água, ela não gosta de lama. E substrato ruim com terra no meio, vira lama. Vira lama, fungos ataca e ela morre. Você perde a planta às vezes. Dá podridão de raiz. Então vamos lá. Vamos pôr esse substrato aqui, até uma certa altura. Mais um pouquinho ainda. Veja bem, eu quase enchi isso aqui sem pôr ela. Onde que vai caber aquele monstro lá? Ele não precisa caber lá dentro. Olha aqui o que a gente faz. Como o vaso tá detonado, vamos dar uns tapinhas nela aqui. Pronto, ela já sai. Vamos fazer isso aqui, ó. Saiu. Esse substrato eu não vou tirar. Se eu tirar, eu vou mexer muito nas raízes. Eu quero que ela dê flor logo. Eu quero que ela dê brotos logo. Então ela não pode sentir que tá sendo feito isso com ela. Então eu vou colocar ele aqui. E é exatamente aqui que ela vai ficar. Não é lá no fundo, não. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Vou pôr substrato tudo ao redor dela. Vou pôr todo o substrato simplesmente ao redor dela. Vou dar uma socadinha, porque o nosso substrato você pode socar, porque ele é totalmente 100% airado. Conforme vocês já viram. Zanetti, ficou muito feio. Ficou mesmo. No momento ficou feio. Ficou feio pra caramba esse monte de terra aqui. Por que eu não vou tirar isso aqui? Pra não desproteger as raízes. Eu não vou tirar, não vou mexer aí. Conforme a gente vai aguando, jogando água, isso aqui vai escorrendo e vai descendo e vai desaparecendo. O caldex vai começar a aparecer o máximo do caldex possível aqui pra cima. Aí a gente vem e corta todas as raízes. Olha o tanto de raiz que tem aqui. A gente não vai cortar agora. Quando o caldex estiver bonitinho, limpinho, é que a gente vai fazer a poda das raízes. E outra coisa, se você tira tudo isso aqui e joga no sol, o sol queima também. Aqui eu não vou correr esse risco, porque a terra vai descer aos poucos e o sol vai pegar ela aos poucos. Então vai queimar o caldex, ok? Então é isso que tem que ser feito, gente. Fez isso aqui, tá perfeito, perfeito, perfeito. Não é só podar. Tem que podar, tem que tirar folha e tem que fazer isso aqui. E mais uma coisa que tem que ser feito. Eu não esqueço nunca e não vou esquecer agora. Todos os cortes, canela. Isso aqui é canela em pó, gente. Essa canela que você faz o doce aí, essa canela que faz chá, compra ela moída. Todo corte que você fez nela, nas folhas não precisa, porque eu não arranquei as folhas. Eu cortei e deixei um pedacinho, portanto não precisa. Na cabecinha dos cortes que eu fiz, vai canela em tudo isso. Se você não tiver canela, você pode passar cola, cola instantânea. A tal da super bonder que todo mundo fala, não é super bonder, é qualquer outra cola instantânea. Você pode passar tranquilamente que não tem problema. E se você não tiver nada disso, não tiver cola nenhuma, você tem resto de tinta que você pintou a casa, tinta à base de água, pode passar também, não tem problema nenhum. Tá bom? Pode passar tinta PVA, com certeza absoluta. Bom, gente, isso aqui está pronto. Pronto para brotar. Eu não vou precisar pôr ela na sombra, posso deixar ela no sol aqui mesmo, porque eu não desguarneci nada dela e ela está totalmente viva, não tira a terra. Então ela vai permanecer no sol, que ela estava da mesma forma, vai ser aguada todos os dias, vou meter água nisso aqui à vontade. E a água vai bater aqui, vai agora embaixo, porque o substrato permite isso aí. Então vamos colocá-la de lado, para me mostrar para vocês, um ganso, um ganso cantando aqui de lado, é muito louco. Chico, o nome desse ganso é Chico. Chico, para com isso, está fazendo barulho, Chico. Interessante, né? Então eu vou tirar daqui, vou passar para cá, pessoal, para apresentar para vocês as proporções do nosso substrato, tá? Já vamos matar dois coelhos numa paulada só, eu podia fazer dois vídeos nisso aqui, mas vamos fazer um só. Nosso substrato, esse que eu mostrei para vocês, está aqui, uma parte, casca de pinos em decomposição, certo? Está aí, casca de pinos. Ok. Casca de arroz, aquele, você fala, mas casca de arroz, onde é que eu vou achar casca de arroz, roça de arroz faz muitos anos que não tem aqui, acabou. Eu não moro no Pará, nem no Amazonas, como é que eu vou arrumar casca de arroz? Vou falar uma coisa para vocês, eu compro pelo Mercado Livre, um quilo disso aqui é um saco desse tamanho e não é caro. Você pode comprar pelo Mercado Livre, você vai achar um monte lá, tá? Então uma medida, não importa o tamanho da sua medida, tá? Está fazendo no copinho, você faz a medida, você pode fazer com balde, com latão, o que você quiser, depende da quantidade que você precisar, tá? Aqui é só para demonstração. Então está aqui, uma medida de casca de pinos em decomposição, uma medida de palha de arroz e uma medida de carvão, gente. Carvão moído, pode ser o carvão do churrasco, você só não pode usar aquele que você já derramou gordura e sal em cima. Ele novo, tira do saquinho, maceta ele, faz ele ficar menorzinho assim, dá uma quadra nele para tirar o pó e vai uma medida de carvão, ok? Outra medida de que, gente? Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Todo mundo sabe o que é isso, é areia de rio, areia lavada, areia de construção, aquela que o pedreiro usa para fazer a sua casa, para fazer construção, tá? Então você vai colocar também uma medida de areia lavada, certo? Bom, gente, aí eu faço também uma outra coisa, vou passar para vocês. Cada litro de substrato, que isso aqui dá exatamente um litro, esse copo é 250 ml, então esse aqui vai dar exatamente um litro, cada litro de substrato, eu adiciono 10 gramas de adubo super simples, eu misturo 10 gramas por litro, adubo super simples, não pode ser o 4, 4, 4, 8, não pode ser o 10, 10, 10, 10, 10, 20, 30, não pode, é o super simples, que a única coisa que ele tem aqui é o fósforo, que as raízes tanto necessitam que as flores também necessitam, para uma boa brotação. Cada litro de substrato, 10 gramas, apenas 10 gramas de adubo super simples, esse cor de cinza, esse que você está vendo aqui, tá? Então está aí, 10 gramas, ok? Feito isso aí, vamos misturar tudo, vamos misturar tudo. A palha de arroz, gente, fala, ah, mas está pondo palha de arroz sem curtir, não tem problema, ela dura mais de um ano aqui, ela é apenas para aerar o substrato, ela não vai esquentar, ela não vai arder, não vai acontecer nada, a palha de arroz, ela não... é simplesmente para dar aeração no substrato. Pronto, pessoal, está feito aqui o nosso substrato, olha aí, ó, é só plantar a sua rosa do deserto. Totalmente airado, um substrato maravilhoso, potente para dar vários brotos, muito bem cuidados, brotos lindos e flores maravilhosas, com certeza absoluta. Era isso que eu queria passar para vocês, eu quero pedir para vocês o seguinte, a gente tem muita dica para passar para vocês, a gente entrou há pouco tempo aí no YouTube, no YouTube e em outras redes sociais também, no Instagram, no Facebook, em várias redes, no TikTok, no Short, a gente está lançando vários vídeos, vídeos pequenos, vídeos longos, esse é um dos vídeos mais longos, então eu queria pedir para vocês, se inscrevam no canal, se inscrevam, a gente tem muita dica boa para passar para vocês, se inscrevam no canal, dá um like, se você tiver um amigo que trabalha com rosa do deserto, que gosta de rosa do deserto, compartilha com ele, passa para ele, não custa nada, é simples fazer isso aí. Então é isso, gente, façam isso aí, porque vocês fazendo isso, o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele vai entender isso aqui é um conteúdo relevante, um conteúdo bom que estou passando para vocês, que estou passando para vocês, coisas que eu sei fazer, e como eu sei e acho que quem sabe tem que passar para os outros, não pode ficar só para ele, eu vou passar todo o conhecimento para vocês, e o YouTube entendendo isso aí que é um conteúdo relevante, ele vai mandar todos os nossos vídeos para vocês, e com a gente você vai, com certeza, se você não entende bem de rosa do deserto, você vai passar a entender um pouco melhor aprendendo com a gente, que a gente já tem dois anos e pouco que está nesse ramo, e a gente já aprendeu muito, muito, dois anos e pouco que eu comecei a comercializar, que isso aqui começou como um hobby, uma brincadeira, e de repente a gente começou a ganhar dinheiro com isso, e ganha mesmo, porque uma rosa do deserto hoje, uma matriz dessa aqui, eu vendo ela por 300 reais com absoluta certeza, se eu quisesse vender, eu não quero vender porque são minhas matrizes, certo? Então é isso aí, gente, se inscreve, fica com a gente, que a gente tem muita dica boa para passar para vocês, um abraço para todo mundo e vamos juntos, falou?